Oi, o meu nome é Guilherme e eu faço vídeo sobre videogame pro YouTube. Dá uma conferida no meu trabalho em youtube.com.br guilhermegamer. Que? Você não pode olhar porque você não tem um videogame ainda? Tá na hora de você resolver essa situação. Isso porque o playlance.com.br vai sortear pra você um Playstation 3. E como você faz pra concorrer a esse Playstation 3? Muito fácil. As regras você encontra na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Seguindo as regras você também precisa fazer um comentário bem criativo nesse vídeo aqui. E o comentário com mais joinhas até o dia 30 desse mês vai ganhar um Playstation 3, oferecimento do Playlance. E o resultado, claro, vai estar na página do Playlance no Facebook. Então não perca tempo, participe, divulgue e boa sorte pra você. E claro, dá uma olhada no meu canal do YouTube também, né?